A CIDADE NO BRASIL 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 O João, ontem nós tivemos aqui o convidado nosso, que você trouxe o convidado, o Douglas, né? O Matheus e o Iago, né? O Iago e o Iago. A solidariedade é muito grande. Isso, João. O Cantinho Mineiro, gente, ali comida japonesa ali. É o Donizete, a Mariana, o Augusto, gente. Sensacionais. É o Sashimi, a caixa lá, que é a Mariana, e o Donizete. O Donizete, gente boa demais, gente. Os três são gente boas. Aí eu contei história pra eles, na televisão, jogando. Aí o Donizete falou pra mim, Fernando, eu jogava bola, jogava de beck, eu batia pra caramba. Eu, na época, também não tinha dificuldade. E eu vou dar uma chuteira. Aí a Mariana falou assim, eu também vou dar uma. Ela tem do filho dela. Tá novinha a chuteira. O pessoal do... De Mococa, lá, do Cantinho Mineiro. Do Cantinho Mineiro. Isso. Ah, que coisa maravilhosa. Isso. Aí o Donizete falou, vou dar uma, ela uma. Aí o Augusto, o Sashimi, virou pra mim o Augusto, gente boa. Vou dar uma também. Pra você ver. E a alegria que vai ficar os garotos quando... Sensacional. ...recer esse presente, uma chuteira pra colocar, pra jogar o seu futebol. Ô, João, não bastou isso? Aí eu passei um zap pro Betão, Betão Páscoa. Betão Páscoa. E o Betão falou, Fernando, eu vou dar duas chuteiras e calção e meia, vou ver também o que pode fazer lá. Então eu falei assim, gente do céu. Aí eu peguei e sensibilizei também, falei, vou comprar uma pra eles também. Falei, vou pegar uma também. Então, Jair, é número 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Eu já arrumei seis chuteirinhas de ontem. E a gente, João, eu peguei o treino hoje lá, João. O Pelezinho tava lá. Pelezinho. Pô, Pelezinho é uma caixa forte pra caramba. Fantástico, fantástico. Não conhecia ele pessoalmente, não. Gente boa. Gente boa demais, João. Jogou no Araraquara, jogou no Araraquara. Jogou no Araraquara, passou pela Ponte Pleta. É rodado o Pelezinho. Gente boa. E o conhecimento que ele tem, Fernandinho, pra trabalhar com os garotos, o fundamento. Falei pra ele assim, ó, Pelezinho, cadê o apito? Ele falou, tem apito aqui não. Você acha que tem um apito, eu vou criar Neymar pra cair, cai, cai? Porque se é um apito, os caras falam, ó, caiu, apitou. Não, você não apitou, não sei o que. Não. Caiu, ele não apitou. João, só se der uma, ele falou assim, só se der uma tesourada na outra. Porque ele não apita, caiu falta, ele não apita. Deixa correr pra pessoa levantar. E tinha uma menina lá, Valquíria, correndo, jogando bem pra caramba também lá, viu? Mas isso é a maneira que ele trabalha, é pra disciplinar o garoto. Pra começar a educar o garoto. Isso é fantástico. Exatamente. Entendeu? Isso é importante. Muito bem observado. É, e o Pelezinho, como disse, o futebol hoje, principalmente a base, é o fundamento. Isso. E ele sabe muito, muito dessa situação. E amanhã eles vão jogar em Nova Resende? Nova Resende. Ele tava distribuindo as fichas lá pra autorização dos pais. Pais. Muito organizado, sabe? Muito legal. Gente, eu vi, aí eu peguei, aí bolei o negócio. Eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte. Dia 6 do 7, gente, ó, no Jardim Orminda, João. No Jardim Orminda. E eles vão jogar às 8h30, sub-9, sub-11, sub-13, sub-16, João. Eles vão jogar com o Daif, chama Jardim Orminda versus Daif Mec Mococa. De Mococa. É, a partir das 8h30, João. E aí eu falei assim, gente, aí eu combinei com o Pelezinho, falei, Pelezinho, vamos fazer o seguinte, quarta-feira vocês vão estar no programa com a gente, com todo mundo. Claro. E eu vou convidar também o Donizete, a Mariana, o Augusto. Opa. E vou chamar o Betão também, o Betão Páscoa, para eles virem aqui e entregar a chuteira. E os garotos também. Os garotos. A gente faz um, sei lá, faz um, monta um... Monta um tipo de cenário. Um cenário aqui, né, João? Isso é importante. Para sensibilizar todo mundo. Que bacana, que legal, João. E se é alguém que também tiver o interesse de colaborar com as equipes de base de Guaspe, todo mundo trabalha, gosta do futebol, principalmente da base, dos garotos, mas com dificuldade. Muitos dirigentes, Fernandinho, você é sabedor disso, às vezes tira do seu próprio bolso, do seu orçamento, para ajudar o garoto. O cara sem poder, às vezes, ajuda. Sem poder, para você ver. Eu vou lá no Arudim. Tira do seu sustento para ajudar. Eu vou lá no Sportstance também, no Arudim, para ver se ele faz um preci melhor para mim, para a gente poder comprar mais, né? Claro. Entendeu? E eu quero agradecer, então, de coração, gente, ao Betão Páscoa, o Donizete, a Mariana, o Augusto, lá do Cantinho Mineiro. E agradecer a mim também, a você também. Claro. Todo mundo, a nós, toda TV, o Ricardo, está dando oportunidade para Guaxupé, tudo, expandir nessa área aí do futebol. Isso é muito importante. E alegria, né, Fernandinho? Você esteve aqui ontem, os dois garotos, você disse muito bem, o Iago e o Matheus. A gente observa a simplicidade, né, do menino, chinelinho de dedo, mas o Matheus querendo ser jogador profissional, para ajudar a família, para ajudar a mãe, é para você ver que coisa fantástica. Exatamente. Isso é bom demais. Muito legal, João. Achei muito bacana, né? E é isso aí, gente. E essa atitude tomada por você também, essa iniciativa, merece elogio, sim. É bacana, é para o programa, é para a TV, é para nós tudo. Nós estamos juntos, o programa, quem faz, não é só eu, não é só você, somos nós, é uma equipe, é o pessoal que fica por trás, o Gabriel, o Bissão, o Deroque, o Nicolas Key, o Nicolas, a Lara, o Crélio. É, o pessoal só observa nós aqui, né, Fernandinho, mas tem... O Crélio é o mais velhinho da TV, né? É, mas é muito positivo, né? Velhinho, tem quase 80 anos, tadinho. Mas a gente é um trabalhador, né? Gente boa, gente boa. E trabalhador. É, trabalha muito, quando dorme. Quando dorme. Ô, João, vamos... Mas você tem alguma coisa para o Guaxpé contra o clube? Tem muita... Na semana tem festa junina, tem sub-10, sub-12, sub-15, né, João? Tem, Fernandinho. Tem amistoso, cimentão, né? É, nas locais, nós temos muito futebol nesse final de semana. Então fala do Guaxpé contra o clube, João. Ó, para você ver, hoje, nessa sexta-feira, acontecerá no Guaxpé contra o clube, às 19h, a festa junina, Fernandinho, solidária, do Guaxpé contra o clube. Ou seja, terá shows aí com o João Narciso e muitas atrações, hoje, a partir das 19h, no Guaxpé contra o clube, a festa junina solidária. É claro, todos os associados, levar um litro de leite, pois será distribuído nas entidades do Guaxpé. Olha, olha que bacana, gente. E tem mais, Fernandinho, já aberto ao público, acompanhado de um associado. Aquele que é associado, pode levar um que não é associado. Também, é claro, com seu litro de leite, né? Então é interessante prestigiar esse momento, mais essa atração do Guaxpé contra o clube, hoje, a partir das 19h, na festa junina. Isso hoje, né, João? E amanhã? Agora, amanhã, pelas categorias de base, que está show de bola também, nós teremos aí pela décima rodada da categoria sub-9. Tem os seguintes confrontos, 9h30, Curtume, Guaxpé e Boitecão. Às 10h, São João Supermercados e Wizard, 10h30, Casa de Carnes e Merceria do Marquinhos, com o Acrovinil. É isso pela categoria sub-9, amanhã de manhã. Agora, nós temos também, Fernandinho, categoria sub-12. Jogos sem final. Amanhã também. É, amanhã também. Acontece às 21h30, Unimed e Acabadora de Colo, Beltrão. Já pelo, continuando sub-12 também, pouco mais tarde, 10h30, Café Evoluto e Fazenda Bela Vista. Isto amanhã. No domingo, pela categoria sub-15, também jogos de semifinal, 9h30, Quirino Móveis e do D, Shopping, 10h30, Sorveteria, Sabor e Cor, com Guaxu Cabo. Isto no domingo. Continuando aí, né, Fernandinho? Ó, pra você ver que coisa... Tudo Guaxu Pé, Cloteclube. Guaxu Pé, Cloteclube. É, jogo amistoso. Cinquentão, né, João? Amanhã, sábado, pelo Cinquentão, Guaxu Pé, Cloteclube e Portal Futebol Clube. As duas equipes se preparando para as próximas competições que acontecerão em Guaxu Pé pelo Campeonato Cinquentão. É, pela Prefeitura aí depois, né, João? Justamente. João, que legal, né, cara? Que bacana pra você ver. Olha, tá um punhado de atração. O Guaxu Pé, Cloteclube, gente, tá sensacional, né, cara? Movimentado. Sensacional. Não tem como associado ficar de braços cruzados, mãos atadas. Tem esporte de todas as modalidades. E é importante que o associado, né, Fernandinho? Ele se sente motivado, se sente, assim, feliz com tudo que o Guaxu Pé, Cloteclube, oferece. Legal, legal. Muito bacana, gente. Ô, João, também, né, agora vamos debater nisso aqui, gente. Olha, domingo, sábado agora, amanhã. Amanhã já é... Olha, você vê, passa a semana. Passa voando, né? Como diz o mineiro, João. A voando, né, João? Passa voando. A voa, né, João? A voa, tem muita coisa agora. Gente, passa voando mesmo. Ó, 10ª 9ª Copa Regional. Gente do céu, João do céu, e aí? Fernandinho, amanhã é o dia B. Dia decisivo, amanhã sai um campeão. De qualquer jeito, sai amanhã. De qualquer forma. 15 de novembro, dia do quente. Se for 10 a 10, sai o campeão amanhã. Sai o campeão. 15 de novembro, dia do quente. Unidos da Vila, Jardim América. Duas boas equipes. No primeiro jogo, o 15 foi melhor, venceu por 4, 100 a 1. Gente, não quer dizer que ele vendeu por 4 a 1, não, que está decidido já, não. Não, não. Entendeu? Se o... O Nítor da Vila... O Nítor da Vila ganhar de 1 a 0, vai para pênalti. Agora, o Nítor da Vila, Fernandinho, é um time valente. Um time, assim, que tem muita vontade, entendeu? É... Corks... Eles mereceram chegar onde eles chegaram. Mereceram. E todo, todo o tempo de normal, eles estão correndo. Estão indo para cima. O Guarani, perdão, o 15 de novembro é um time mais técnico, se não deu. Traça mais a bola, toca mais a bola. Agora... O outro jogo que eu fui lá assistir, o Carlos Costa Monteiro, foi quando eles ganharam do... Do Guarani. Do Guarani. Eu dei sorte para eles lá. Eles ganharam lá. Mas tem bom time, Fernandinho. Eles vão me convidar para ir novamente, Merecer. Tem bom time. Agora, nós falamos, né, Fernandinho, é interessante que a SAGRE, a cooperativa, de árbitros, escale. Aquele árbitro, que é, digamos assim, o melhor árbitro que tem hoje. Tem bons árbitros. Já saiu escalado? É, eles não passam para a gente, né? Fica assim, guarda na... Em segredo, né? E a gente fica sabendo só na hora. Mas nós temos bons árbitros em Guarani, entendeu? Então, é claro que a escala, eles que fazem, né? A gente... Ah, João, mas eu acho que quanto a relação a isso, eles, o Murilo, o Marquinhos, o Ledge, eles devem estar sabendo quem que é. Ah, sim. Por exemplo, se escolher o A, não é questão que o A é melhor que o B. Se escolher o B, não é questão que o B é melhor que o A. É um sorteio que eles devem fazer lá, entre eles, lá. Sorteio. Entendeu? Entre os árbitros. Isso, exatamente. Nós temos bons árbitros que estão afetando, você não entendeu? Então, é claro, o que você disse muito bem, aquele que for sair no sorteio para trabalhar amanhã, nesse jogo, nós temos certeza que ele vai dar... Que corra tudo bem, né, João? Corra tudo bem também. É claro, né, Fernandinho? É. Tendo respeito e o respaldo também dos jogadores, das duas equipes, é importante. Jogar futebol, gente. Jogar futebol. Chama jogar futebol. Perder, um vai perder. Claro. Não tem jeito de dois ganhar. Se tivesse jeito, não teria essa vontade de jogar bola que tem, né, João? E dois bons times, como nós estamos falando. As duas equipes são boas, com bons valores. E a gente entende que, claro, a gente também torce, parece que vai um bom número de torcedores, um público fantástico, amanhã para prestigiar também essa final. A partir das 15 horas, João? Das 15 horas. E entrada franca, né, João? Entrada franca. Aí vai lá, pode chegar lá, comer teu espetinho, tomar tua cervejinha lá, comer tua pipoquinha. Muito legal. Levar as famílias, pode levar os pais, as mães. Tudo na santa paz, tudo na alegria, na felicidade, para dar uma final. Vamos deixar a briga dentro do campo. Briga que eu digo no bom sentido, né, João? Para disputa, né? Vamos dizer assim. Vamos derramar. Faz, João, faz assim com a bola. Derramar a ciência. Derramar a ciência. João, faz assim. Rola que rola aí, ó. Ô, João, sem olhar, ó lá. Sem olhar, vou perder a bola, Fernandinho. Agora tá aqui. Ô, João, é assim. Vai ser fantástico essa final. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ô, João, então assim, é assim que a gente termina o primeiro bloco, gente. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo e último bloco da semana. Olá, minha gente. Eu sou o Fernando Charavalotti. Eu sou o João Augusto. De segunda a sexta-feira, nós temos encontro marcado aqui no TV SimSport, ao vivo, das 18h30 às 19h, com reprise do dia seguinte, às 11h30. De três a 30 de junho, o Guaxupé vira um verdadeiro palco de sabores e aromas. Você não pode perder o Guaxupé Café, festival gastronômico. Hum, o melhor do café em pratos preparados especialmente para você. Uma mistura rica e sabores únicos para agradar aos mais exigentes paladares com preços promocionais. Acesse o site da Prefeitura e confira os locais participantes. Guaxupé Café, festival gastronômico. Realização Prefeitura de Guaxupé. A Coroaxupé fechou o ano de 2018 com mais de 143 milhões de sobras, sendo 50 milhões distribuídos aos cooperados. Neste comunicado, destaco alguns números. Recebemos e compramos 6 milhões e meio de sacas, sendo 1 milhão e 300 de CPF. A maioria, garantia de preço. Por isso, cooperado, muito obrigado por confiar e nos apoiar. Juntos, somos e seremos mais. Guaxupé. Há 110 anos, a Santa Casa vem cuidando da saúde de Guaxupé e região. Mas agora ela precisa da sua ajuda. Faça sua doação de qualquer valor pelo Banco do Brasil na agência 0064, dígito 7. Conta 100, 110, dígito 8. E abrace essa santa causa. E assim, minha gente, a gente vai, vamos chegando, né, João? No último bloco. Sim, no último bloco. Dessa sexta-feira, dia 28 do 6. João, a gente falou de Guaxupé agora há pouco, né, falando tudo do Guaxupé. E tem também, né, a segunda rodada do campeonato regional, né, João? É, o campeonato regional 2019, cinquentão em Guaxupé, Fernandinho. Homenagem. Você entrou, João? É, não, não entrei. Você não tem cinquenta ainda, né? Não, não tem cinquenta, cada perna. Não, mas são quatro equipes fantásticas, viu, Fernandinho? E a homenagem, nós falamos esses dias atrás, né, muito merecida ao senhor Manuel Henrique. É, o Manezinho, que vem aqui na TV. Vem aqui. Ô, Manezinho, um abraço. Um grande abraço ao Manezinho. Organização, Fernandinho, do Carlinho, Carlos Alberto Paz, o Carlinho Português, também, o Sérgio Borges, o Sérgio Brama. Eles aí conseguiram, né, fazer essa competição com quatro equipes. São aí a equipe do Bengala, Guatapará, da cidade de Muzambinho, Prata, Futebol Clube e o 27 de Itapiratiba. E, nós já, já aconteceu a primeira rodada, o Prata empatou com o Guatapará em 0x0 e o 27 perdeu para o Bengala por 2x0. Agora, domingo, agora, Fernandinho, acontece o jogo da segunda rodada. E os jogos são os seguintes. É, rodada dupla, no domingo de manhã. Dia 30, primeiro jogo, às oito horas da manhã, Prata, Futebol Clube e 27 de dezembro, de Itapiratiba. Segundo jogo, às nove e meia, Bengala, de Guaxupé e a equipe do Guatapará, da cidade de Muzambinho. O Prata é da onde, João? O Prata, eles uniram, Fernandinho. É o pessoal da Pratinha, Lorides, que comanda, né, pessoal também de Guaranés, alguns jogadores e Guaxupé. Então, pode pegar a agenda. O Paleazinho está jogando para alguém? O Peleazinho joga no Bengala. Bengala. Desequilibra. Não, desequilibra. Você pode ver, o Bengala, no primeiro jogo, ganhou de 2x0 da equipe do 27 temperatório. E ele, o Peleazinho fez um gol. O Peleazinho estava no campo e fez um gol. Fez um gol. Amar, né? É um campeonato muito atraente, Fernandinho, tá? As equipes bastante qualificadas. Pegaram os melhores jogadores. Então, você pode ver o Guatapará, o Zambinho, fizeram uma boa equipe. O Bengala fortaleceu. 27 temperatórios também têm um bom time. Então, o pessoal se preparou para isso. Legal, legal. E aí, também, depois daí a gente pode entrar no campeonato da cidade, né, João? Por isso que é interessante para ir preparando as equipes para a competição. Isso é importante. Exatamente. João, e também vai ter o campeonato municipal de Guaranesa, né? Justamente, Fernandinho. É o segundo campeonato municipal de Guaranesa. É a organização da divisão municipal de esportes e prefeitura municipal de Guaranesa. São nove equipes. O Luiz, o secretário, teve aqui com a gente, né? Teve conosco aqui o conhecido popularmente o Brombril, né? Brombril. Um abraço a eles lá. Um grande abraço ao pessoal de Guaranesa, né? O pessoal de Guaranesa também. Um abraço a todos. E a bola rola já, Fernandinho, pela primeira rodada. A bola derrama. É, a bola rola, derrama. Amanhã, sábado, com dois jogos. Primeiro jogo, às 14 horas, pela Chate Iá. Estarão jogando Guaranésia e Ipiranga. Clássico da cidade, da região ali. Ah, é? Guaranésia e Ipiranga. Nossa, pega fogo, então. 16 horas, o segundo jogo, pela Chave B, Nova Geração e a equipe do Jim Jones. São as equipes que farão a primeira rodada. Os jogos dessa primeira rodada, Fernandinho, serão realizados no campo do Cruzeiro. Eles conhecem o Cruzeirinho de Guaranesa. Então, os jogos serão realizados no campo do Cruzeiro e também no Francisco Lopes, que é o estado municipal também de Guaranesa. Está aí, João, está aí explicado, gente. A gente já deu as notícias todas, né, João? De Guaxupé, demos de Guaranésia. E assim, vão rolar a bola. Vai rolar a bola, né, João? Vai rolar a bola nos gravados. Nos tapetes verdes. Vai rolar macia. É, e o pessoal dos jogadores também, Fernandinho, para estar com carinho aqui a gorduchinha, né? Não dá de bico, não, né? Não dá de bico, não, gente. Não é bater assim, não. Não, não, dá de bico, não. Assim quem bate é só o Romarinho. Romário. Só Romário. De biquinho, né? É, só eu e um mestre também. Três dentro. É. João, vamos falar agora de João do Céu. Que coisa, João. Bom, gente, eu quero, eu falei, o Gabriel, tinha, eu esqueci de falar para você, eu ia pegar o programa de outro dia que eu falei, a semana passada, ou então foi segunda-feira, com medo da semana, que eu falei, gente, Brasil e Paraguai. Eu dei um palpite que eu falei, zero a zero. Eu falei, Brasil, zero a zero. Aí depois, o Palmeiras deu aquele massacre, ontem, no Sub-17, ontem, né, João? Aí a gente estava conversando, eu falei, João, é assim, a gente via, a gente fala assim, o Palmeiras massacrou o São Paulo, o São Paulo ganhou nos pênaltis. O Brasil ontem jogou com o Paraguai, João, o Paraguai com dez homens em campo, o Paraguai nunca fez, nunca, nossa, gente do céu, não chega nem nos pés do Brasil. Ia pensar que ele eliminou o Brasil nas últimas duas Copas, América, né, nos pênaltis também. E ontem eu faleci, aí o Matheus veio aqui, né? Veio. Ontem, ontem, né? Aí eu falei, Matheus, o Brasil, o que vai dar? Ele falou, zero a zero. Aí o Iago falou assim, vai goleada. Aí eu falei, Matheus, bate aqui. Ele bateu aqui assim, eu também falei zero a zero. João? Fernandinho, mas... Bolão vocês fizeram também lá, falaram também lá, né? Falaram, falaram lá na rádio, né? Na Rádio Esportivo. Quem que deu palpite? Pra mim, fala pra mim. O Rafael deu palpite. Não sabe nada. O Quinzeu deu palpite. Não deu, sabe nada. O Marcos Salomão deu palpite. Não sabe nada. O Coelho deu palpite. Não sabe nada. E eu, eu sei tudo. Você sabe tudo. Não, sei nada. Tô brincando, gente. Sabe tudo. Os meninos sabem tudo. É que é difícil acertar. Eu não esperava, né, Fernando? Vocês vão aprender a chegar no meu nível ainda. Eu tenho uma escolinha pra chegar ainda. Fernandinho, agora, decepção mais uma vez da seleção brasileira de futebol. Você disse muito bem. O Paraguai classificou pra essa fase com apenas dois pontos ganhos. Dois pontos ganhos. Uma vergonha. Dois empates. Veja bem, Fernandinho. Vamos relembrar o primeiro tempo. Delis Gonzalez, naquela bola que foi atravessada entre os dois zagueiros, que ele dominou e bateu. E o Alisson foi bem... Assim, né? É. Nossa. Se sai o gol... Se sai o gol... Um abraço. Mas não saía, João. Sabe por quê? Eu falei que ia ser 0-0, João. Não sei. Bem que você acertou. Mas o Alisson apareceu bem ali. Você entendeu? Depois, o Brasil, é claro, tecnicamente melhor que a equipe do Paraguai. Mas na força, na vontade, vamos chegar, vamos pra cima, vamos vencer. Paraguai. Você pode ver. No segundo tempo, teve aí a intervenção do VAR, corretíssimo, no pênalti que o árbitro chileno, Roberto Tobar, deu, assinalou contra o Paraguai. Depois veio o VAR, interviu, né? Dizendo que foi fora da área, mas... E foi fora da área mesmo. Foi fora da área. No próprio lance, Fernando, a gente observa que foi fora da área. E o juiz estava pitando e quis apitar e fazer médico no Brasil. Agora, veja bem, Fernando, se não tivesse essa tecnologia de hoje, do VAR... Ele erra, mas acerta também. Acerta também. O Paraguai poderia ser eliminado ali. Mas aí veio o VAR, interviu, né? O meu bequinho lá do Palmeiras, hein, João? O Gustavo Bônus. Joga muita bola, cara. Não, mas ele jogou bem, Fernando. Eu sei, joga muita bola. Muito ontem. Então, mas ele bateu o pênalti, o goleirão do Brasil lá é um baita goleiro, no caso. O Alisson também... Não é o Cássio, não. Alisson, Alisson. Tem que dizer que você vai falar Cássio. Veja bem, no primeiro tempo ele salvou o Brasil e ele foi o herói do Brasil na defesa do pênalti. E o Gustavo Bônus bateu. João, vamos falar, vamos falar, vamos dar uma relaxada um pouquinho aqui agora sim. Vamos falar assim, ó. Gente, João, você jogou bola, eu jogo bola. Não é possível. Os técnicos, gente, eles treinam. O Tite, cara, o que o Tite faz? Ele fica lá, tem toda a mordomia na mão. Tudo o que ele quer, ganha o que ele quer. Certo, João? Agora, treinar pênalti, gente, ó, gente, não podem falar pro cara bater pênalti a meia altura. Ou você bate no ângulo, ou você bate rasteira no canto, ou você dá uma pancada no meio do gol. No meio do gol. É três tipos de pênalti que tem, João. Você bate a meia altura, facilita o goleiro, a defesa do goleiro. Pra mim, a vida inteira eu falei isso, gente. O bate pênalti, ou dependendo do jeito que você tá na partida, você bate pênalti na redinha, no canto, rasteirinha, assim, saindo do chão, mais ou menos, no máximo, 20 centímetros do chão. Se o goleiro bater nela, ela entra. Ela entra. Forte. Ou então você bate no ângulo, ou no ângulo que eu digo assim, do meio do gol, né, da meia altura, assim, um metro e meio pra cima. Claro. Ou então você bate uma pancada no meio do gol. No gol. Agora os caras não falam isso, o cara não tem. Bate a meia altura, o goleiro, tchuf, ele vai e consegue. Não consigo nem ver, João. Agora, Fernandinho, veja bem, expulsou o Balbuena, no segundo, que é 10 centímetros. Ô, João, foi justo, cara. Não, Fernandinho, mas se caso acontecesse o pênalti, ele não seria expulso. Mas, é... Era o último homem, né, João? Era o último. Era o último homem, é. É, então teve que expulsar. Agora, com 10 homens, Fernandinho... O Balbuena tá querendo ele, né? Mas é bom, hein? Jogar ele e o Bequim na zaga lá. Ele e o Gustavo Bombe, zagueirão. Agora, Fernandinho, o Tite, como sempre, ele não é um treinador corajoso, ele é medroso. Mas onde entrou com vários atacantes, João? Mas veja bem, ele tirou o Felipe Luiz e colocou o Alexandre. Trocou seis por meia dúzia, ficou do mesmo tamanho. Jogou com dois volantes. Sendo que o time tava com 10 homens em campo. Com 10 homens. O que que acontece? Tira um volante, coloca um mais na frente. Tite, teu templo tá esgotado já. Sabe o que vai acontecer se a Argentina passar hoje? É. É problema, Fernandinho. É problema. Mas veja bem. O que que acontece? Ele precisa... Tem que deixar de ser medroso. Ele tem que ser valente. Ele tem que ser... Vou arriscar. Vamos pra cima. Vamos vencer. Tá com três atacantes, põe mais um. Tá com 10 homens. Não precisa de dois volantes. Deixa só um pra... Agora, a parte defensiva nossa ontem também, Fernandinho. O Thiago Silva e o Marquinhos foram bem, né? O Thiago Silva joga muito pra mim, viu? E o Marquinhos antecipando, saindo bem do... Eu não sou muito fã desse Marquinhos, não. Mas não comprometeu. Não tem que comprometer. Mas tá lendo, João? Comprometeu no jogo de ontem, João? É. Tá, jogou contra ninguém. Agora, não. Ah, João. Você jogou bola, você sabe disso, cara. E o Paraguai com 10. O Paraguai com 10. E o segundo empate 0x0 com o Brasil, contra a coisa também, contra... O Brasil empatou 0x0 lá, contra... Jogou antes lá, João. O Brasil e... A Argentina joga. Venezuela. Venezuela. Tá louco. 2x0x0. Fernandinho, mas veja bem. O Brasil ficou devendo. Se tiver que valorizar esse jogo, João, tem que ser a seleção paraguaia. Pela dedicação da sua equipe, dos seus jogadores. Chutando a bola, limpando a área, jogando com vontade. Enfim, Firmino ontem também foi uma piada, Fernandinho. João, e você acha que o Brasil vai manter esse time, gente? Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva. Thiago Silva, né, João? Thiago Silva. Filipe Luiz. E Filipe Luiz, Alain, Arthur e Coutinho. Firmino, Everton e Gabriel Jesus? Não, o Casimiro volta agora. Mas Casimiro também, João? Não, mas ele é... Pegador ele é, Fernandinho. Ele tem dificuldade pra passar a bola, mas ele é pegador. Agora, Fernandinho, o Richardson, que tá com problema de cachumba, ele tá até isolado, diríamos assim, né, na... É, nem vai jogar mais, eu acho. Nem vai jogar. Então, tá fazendo tratamento. Mas eu, caso ele tivesse condição, eu sacava ou o Gabriel Jesus, ou o Firmino entrava com o Richard centralizado. Entrava antes de ar. Ô, João, vou deixar uma coisa pros nossos telespectadores em casa. Cada um tem um palpite, cada um tem uma visão de jogo. É, claro. Como diz o brasileiro, cada um é técnico. Todo mundo é técnico, né, João? Eu falo assim, ó, gente, futebol não tem merecedor. Ah, se merecer, se futebol não tem se, merecedor não tem. Porque, pela lógica, quem tem que ser campeão nessa Copa, quem tem que ser também, isso não existe também. Teria que ser pra mim, ou Colômbia ou Uruguai. Mas veja bem, Fernandinho, entenda o teu raciocínio. Agora, eu já penso o contrário. Está acontecendo aqui no Brasil. É, mas o Brasil está jogando mal, ué. Então, mas tem obrigação, Fernandinho, de competir, de vencer e de ser campeão. O time que empata na fase classificatória, empata com a Venezuela 0x0, empata com o Paraguai 0x0, com 10 homens, não pode ser campeão. Não estou dizendo que não vai ser. Porque é uma vergonha, João. É uma vergonha. Mas é a realidade agora. O seu Adenouro Tite, ele precisa, é uma forma de o Brasil fazer gol. Joga fechado, joga retrancado, com dois volantes. Ou a equipe adversária, como nós estamos falando, com 10 homens. Ou saca um volante, tira um volante, joga o time mais pra cima. E ele ficou acesbado, ele ficou medroso. É isso aí, João. É isso aí. Ó, João. Vamos aguardar o que vai acontecer com a tente, né? Ó, gente, acabou o programa aí, não dá tempo mais. Eu quero confirmar os abraços que eu dei aqui, gente, ó. Eu quero mandar pro Betão Páscoa. Quero botar pro Sozé Richard, que tá assistindo a gente. Gente boa, Sozé. Isso, gente boa. O Dona Izete, a Mariana, o Augusto, lá do Cantinho Mineiro, gente. Gente boa demais. Da onde você come o salmãozinho, 10. João. Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, né? Isso. Se Deus quiser, João, um abração. Fiquem com Deus. Até segunda, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri